Alexandre, olá a todos, olá Alexandre, super educado, como você vê os atuais movimentos da Suzano de tentar a compra da IP, da International Paper, mais vinculada da celulose e aquisição da Lenzig, fibra para roupas, a viscose ali, acha que é falta de foco ou mudança de estratégia? Não acho que tem como dizer, até porque o tamanho é muito diferente, na Lenzig ali a gente está falando de 230 milhões de euros, são 1.3 bi de reais, e na IP a gente está falando de 19 bilhões de dólares, é o número ali que estão falando que pode vir a chegar. A questão da International Paper está analisada na análise da Suzano desse trimestre que já saiu no canal, não vejo como positivo, mas aí lá tem um aprofundamento maior, não vou me caçar aqui porque tem lá gravado e tal, não tem porquê, até porque é muito mais detalhado lá com os dados ali de alavancagem indo a cinco e poucos vezes e por aí vai. Com relação a Lenzig eu vejo como o mais interessante, apesar de menor porte, dado a expansão ali, para um segmento de maior valor agregado, que é justamente o movimento que a Klabin faz e que me interessa e que eu vejo como positivo, só que com papel, embalagem e por aí vai, certo? Craft Liner, papel cartão e por aí vai. Então há parte da Lenzig ali, especialmente se envolver desenvolvimento de tecnologia, ambas, tanto a Lenzig quanto ela, a Suzano tem participação de uma startup ali que está desenvolvendo novas tecnologias, ainda não tem viabilidade comercial, mas desenvolvendo ali. Então assim, eu vejo isso daí como muito mais interessante do que simplesmente expandir o tamanho de operação de celulose no planeta, certo? Acho que você tem um ganho ali de entrada, dado você produzindo celulose, você tem um ganho de entrada no setor onde você naturalmente é mais competitivo justamente por ter o domínio da cadeia produtiva como um todo e a possibilidade de desenvolvimento de tecnologias que podem vir a jogar você ainda mais para frente, certo? Você tem um espaço grande para o setor, a fibra florestal ali compõe, se não me engano, 8% do setor como um todo, 7% do setor como um todo de fibra para a roupa e 78% é a origem de material fóssil, certo? Então, poliéster, esse tipo de coisa. Então assim, o espaço é gigantesco, mais cedo ou mais tarde você tem que ter esse tipo de migração, porque a dependência de combustível, de combustível não, é de material fóssil, porque nesse caso não é combustível, mas de material fóssil é claramente inviável. Então assim, assim como substituição de plástico de uso único por embalagem sustentável, no caso da Klabin, esse daí eu acho que abre um espaço bem interessante para a substituição, especialmente com a discussão toda que se tem, especialmente nesse momento, a gente tem a Ixin e por aí vai, uma dinâmica de roupa que você usa uma vez, duas vezes e joga fora, certo? Os Estados Unidos tem toda uma discussão com relação a isso, da criação de lixo com roupa muito barata, de Ixin e por aí vai. Então eu acho que é uma dinâmica bem positiva e pode ser uma outra forma de atacar esse problema que a Klabin ataca, que eu vejo que é justamente a motivação que nos leva a investir na Klabin. Então eu vejo esse movimento como muito interessante, espero, eu, se fosse gestor ali, faria um movimento muito mais na expansão ali, especialmente podendo tocar fogo em dinheiro, que comprar a IP ali por 19 bilhões de dólares é tocar fogo em dinheiro, podendo fazer esse tipo de tocar fogo em dinheiro, faria justamente um movimento muito mais na direção de pesquisa de desenvolvimento, expansão ali para a parte de startup, nesse tipo de coisa para a fibra de roupa. Eu acho que aquilo ali abre um espaço bem mais dinâmico, bem mais interessante, com um valor agregado muito mais positivo. Então eu vejo como um movimento muito mais inteligente agora, mas daí para dizer se eles querem também a International Paper, eu não tenho como falar porque eu não estou na cabeça deles, e eles não deram qualquer tipo de sinalização ainda com relação a isso. Mas eu acho que esse movimento da Lenzing é muito mais interessante do que o outro. Obrigado. 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 Tchau.